e aí galera beleza pessoal tudo certo hoje a gente vai aqui no FIB e a gente vai fazer uma missão aqui para ele do lado de fora aqui E aí Michael David oh não é isso legal, você não me disse que nós estávamos em contato desculpa pessoal, esse burrinho de amor é tudo minha incrível, Steve Haynes amigo, mas você provavelmente já sabia isso desculpa, sua nametagem deve ter falado eu amo isso, eu tenho que lembrar para escrever isso e para te atingirar em sua cabeça, você assustante Andres, você está fazendo notas? essa coisa, wow, pura magia eles deveriam colocar na minha palestra você viu a minha palestra? você quer dizer, como se vestir como um vendedor em uma semana de golfeira em um clube 3rd grade? então bem feito com nosso amigo, Mr. K é um prazer eu amo ajudar a nossa governança a guerra especialmente com a sua própria mas você fez um erro eu, Cupcake por que você deixou sua voz abaixo antes de fechar sua pedaço você pode vencer, Pipe a brincadeira agora, amigo você vai mostrar para mim e minha equipe algum respeito talvez você poderia definir equipe para mim é isso apenas os três de vocês? ou o maior FIB? ou o todo o governo? porque eu estou tentado de discutir eu acho que até agora nós não mostramos muitos dos seus colegas um grande respeito e por que você começa com mim? genius você tem isso, Pau nós recebemos notificação de que eles estão mantendo Mr. K no local agente eu apenas me contei com esse cara agente está chegando para perguntar por causa de suas anticas moronicas na oficina de coro nós precisamos para ele sair daqui antes que ele desfaz eu fiz o que o agente Norton disse então eu acho que você se envolvendo com um agente velho agente que está vivendo do passado foi o seu primeiro erro você é meu garoto agora, amigo minha carreira depende disso e isso é muito importante para mim então vendo que nós somos todos garotos agora isso faz isso importante para você você vai caminando, filhos vamos lá vamos lá o bureau tem um monte em L.S. Covington tem suprimentos em El Rancho você pode nos levar lá? sim, claro parece legal e secundado o tipo de lugar que você iria para a operação de livros então o que? eu acredito que o federal não está na verdade isso é verdade e todos gostamos que o governo federal seja aberto e transparente só que quando fechado e opaixo você te adequa melhor ei eu só sou um pão você é o que está pegando as cordas então, o que é isso mesmo? diga-me, Davy você custa esse direito para os pagadores? querendo trocar a câmera fiquei batendo tudo em mim querendo trocar a câmera fiquei batendo tudo em mim o primeiro cara é o Franklin Clinton ei, eu não sei o cara ele está arrumando meu carro chamar ele ou nós enviaremos alguns g-men para a casa dele ok 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 eu não sei o melhor momento eu estou ocupado eu estou ocupado eu estou ocupado eu estou ocupado eu vou manter o controle a situação discreta? controle? sim boa sorte em controle de controle discreta eu me perguntei como controle e discreta ele vai ser quando vê o cara que me matou e colocou Brad eu estou ocupado nossa ele está bravo vamos lá e você é o famoso carregador? o famoso carregador o famoso carregador eu estou ocupado eu estou ocupado eu estou ocupado eu estou ocupado eu não estou ocupado eu estou ocupado eu estou detectando algum tipo de filho que nunca tinha burro aqui? eu estou ouvindo se você quiser se você quiser reivindicar algum tipo de pai você pode fazer muito melhor do que esse carregador esse carregador como eu disse Franklin derangido sim e o melhor amigo exatamente esse é o Trevor meu melhor amigo esse é o Franklin o filho eu sempre queria ok ok pessoal escutem eu vou fazer todo o pescação nesse trabalho ok? tudo que eu preciso é me voar para o objetivo Franklin você vai me cobrir de fora da rua nós vamos fazer esses carregadores felizes e vamos sair daqui do que? eu tenho ok? e nós fazemos isso e eles nos ajudam a brad sim vamos falar sobre brad ok? eu preciso mudar bom conhecimento bom conhecimento bom conhecimento bom conhecimento sim tudo bem o governo o governo gimp é chupa ok vamos fazer isso nós temos que ir para a độcarnia em agência baixa Olha o helicóptero em primeira pessoa, hein, tá, olha. Os painelos aqui, ó. Os painelos são para mim, para Brad. Esses painelos são por isso que você foi ropedado por esse FIB instigado de suicídio. Por tanto que me amusei, eu sou. O ponto de acesso é no lado esquerdo da torre. Fique-nos em posição para que eu possa repelar. O ponto de extração está no lado esquerdo da torre. Vamos ver se não está parede. A próxima vez eu vou ter essa coisa tão longe de sua assa, seus painelos estarão jogando burro. Você acha que não podemos fazer isso? Nós conseguimos. É nos guia-linhas. Eu não sei o que você está falando. Eu instalei o equipamento de cinema, não o serviço. Pegue o outro lado. Não, 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 não. Você acha que você está impenetrable? Não, 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 não. Vê como você se sente quando isso está de 18 inços profundo dentro. Pegue o lube. Na verdade, pegue o lube. Vamos secar, Doc. O mundo acha que você está morto, geniésio. Mais tarde você estará desejando que você estivesse. Vai enfiar no cu dele? Que diabos é isso? Termine-o! Clique esse problema agora! Agora! Gage, use a little backup here. Get me the station cheese! 36 flow. I got you. We are not here to fire on Mr. K! Come on, get off me! What the hell is going on? Shit! Fuck, shit! Wait! Hey! Get off me! Don't shoot me! We got a window T! Pull us out! Cut him down, people! Yeah! Shooters across the street! Shooters across the street! What the fuck! Hey! Why are we just hanging here? Hey! Stoolie! I'm not leaving here until you shoot those guys! So get moving on it! Hey! This guy ain't giving me no good angle, dog! You gotta take him! I'm sleeping! This is a bad freaking joke! Stop your whining! You're like a chubby stubbly hormonal teenage girl! That's it! Get us out of here! Roger that! Whoa! Looks like we've attracted the attention to their air unit! Hehehe! Hehehe! Parece que eu traímos a tensão da unidade air! Parece que eu traímos a tensão da unidade air! I thought I had the easy job! Ah! Great missus ass! Hey! I'm clear what we're here! Nice one, cat! You're free to the US Constitution! Let the force will be utilized! When we immediately get a way of trusting, we will soon you know! Oh! Hey! Oh! And you'll be fine! I don't want to disturb you Mike! But you might want to do something about the conference before we're at the time! Oh! They're good! Sit back! E gostem do carro! Ei, não tem ninguém no caminho abaixo! Boa trabalho, old tiger! Vamos lá! Fica isso! O que é que está acontecendo? Fica-me, rapaz! Eu estou aqui para fazer um trabalho! O que esses caras fazem? Nós não vamos de onde! Fica parado, mano! Esse é o tipo de ação que nós estávamos procurando, rapaz? O que? 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 Ok, Key, vamos voltar para o lote! Pegue isso, comandante! Venha, Franklin! Essa pode ser a hora de fazer o seu avião! Vamos conversar em breve! Quem são vocês, pessoal? Isso não importa! Eles disseram que nós somos governadores! Eu faço um teatro, eu não sou um... Eu não me importo quem você é! Então, por que você está fazendo isso para mim? Ei, calma! Eu tenho alguns amigos com o tribunal, eles vão explicar tudo! Você me salvou! Obrigado! Obrigado! Não me importe isso! O tribunal! O FIB! Eles vão fazer tudo tudo bem? Eu tenho certeza! Não se preocupe, eles vão olhar para você! As coisas que essas pessoas fizeram para mim! Eu sou um cidadão americano! Agora, isso não parece muito importante! Eu vou procurar tudo! Puta dentro da porta, Trevor! É impossível pousar esse Helicóptero! Como uma luva! Onde estamos? Devia rápida, senhor! Obrigado. Você salvou me. Ei, ei. Não, não. Não, não, não. Você nunca vai crescer. Parece que é um bom filho. Michael! Olha isso, nova cidade, um novo set de problemas. Mas os idiotas, eles ficam o mesmo. Sim, eu acho. Ok, Trevor, vejo você depois. Ah, você melhor acreditar, amigo. Isso aí. Missão cumprida. Não concluímos com honra, né? Não concluímos com honra. Se a gente trocar rapidamente para o Trevor, a gente vai entrar no helicóptero, né? Eu acho. Nossa, ele está longe, hein? Por que isso não me surpreendeu? Você está voando no espaço de ação restrito. Volte-se imediatamente. O suporte está em volta. Eu. Treva não invadiu. Estou na zoeira. Ai 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 ai. Cheguei a não ter saído. Nossa velho, penetrou um torugo no rabo dele ali. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueça de deixar um gostei nesse vídeo favorito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, aquele abraço, valeu!